Ô, bom dia, bom dia, bom dia, daquele jeitão, Big Big! Fala comigo, faz tempo que eu não dou umas caras aqui no meu Instagram, né, mano? Então eu tô com o pensamento meio cafuso, mas tá de boa, certão? Qualquer coisa aí, ó, liga a nós, nós estamos aqui, ó, na 01, a loja preferida dos artistas, localizada na rua Dr. Ramel de Azevedo, número 30, fechou? Eu sou o Shark, cê sabe, né, senão cê não tava me seguindo. Ó, promoção usada, suéter, moletom e, ó, as primes, as puras, agora tá lá no calçadão, lá, certo? Já pode correr lá pra buscar a sua, ó, a nova. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou a ver. Fica com Deus, certo? Acorda aí, ó, dá uma bicuda na cara da vida, deixa o tempo passar, não, certo? Porque ele passa assim, ó.